Tocando o ovinho dela aí, ó Esse ovinho, ó O ovinho de brinquedo Ela ganhou o ovinho, mas ela não sabe o que tem dentro Entendeu? É uma surpresa, ó Só que pra isso ela tem que fazer muito carinho no ovinho Ah, que bacana Ela tá fazendo carinho no ovinho Tá fazendo carinho no ovinho ali Até ele se revelar e nascer Deixa ela botar em cima do ovinho Meu Deus É, o ovinho vocês podem perceber que demora muito Que é muito carinho mesmo, né? São 21 dias São 21 dias fazendo carinho Enquanto isso, vamos filmar ali nas outras lolôs Esse aqui é o da outra lolôzinha, ó Que tá transformando em alguma coisa aqui, ó Que que ela tá transformando em que aí? Seria um extraterrestre? Olha aqui O que que é isso, Lolo? Só soltar Meu Deus O que que é isso, gente? É a lauceria Lauceria? Legal Nossa, que bacana Eu quero ver, meu Eu só quero ver 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 Tem que esperar isso terminar de derreter Você não pode ficar perdado Porque não O negócio tá derretendo ali, ó Derretendo tem alguma coisa dentro Olha que legal, Petmos Vamos voltar pro ovo Pra ver como é que tá o ovo Deixa eu ver, Lolo Lolo, o ovinho Cadê o ovinho? Tá chocando Cadê o ovinho? Tá chocando, ó Tá chocando Olha que legal no meio Cadê? Cadê? Não tá ainda não Vamos voltar Vamos voltar pra Lolo Vamos voltar pra Lolo A Lolo tá abrindo Tá derretendo o trem Opa Lolo tá abrindo Abriu Abriu a Lolo sereia Essa partezinha que ela tá quebrando A gente pode usar como biscoito Abriu a Lolo sereia Vai lavar na pia? Não, Alô Meu Deus Essa é a sujeita da criança Pronto, abriu a Lolo Olha como ficou Tem que fazer assim E você vira ele pro lado Como assim? Assim? E o ovinho até agora não abriu Ele tá doente Tadinho Olha a minha bebê Fica mostrando o ovo aqui, Lolo Vamos ver que hora que esse ovo vai abrir Para de ficar doente Ah, ele tá laranja O que que é laranja? Laranja ele precisa soltar Tá vermelho É que é soltar pum? Tá vermelho Tá azul Tá mandando de cor, gente Olha, Bibi Bibi, Bibi Ah, ele Coloca no chão Ele mexeu, ele tá chocando Ele tá chocando Olha o ovo Quando ela fica brava assim Piscando É que ele tá chocando Olha aqui Ele tá arrancando os pedacinhos Olha só mais carinho Olha aqui, gente Olha o noriozinho dele Que bonitinho Deixa eu ver Ele tá girando pelo negócio Olha aqui Ele tá girando Eu acho que tem que sentar em cima dele Igual a Gabi Não, para Não, para Não, para Para de me Que coisa, hein Olha embaixo Tá tudo furado embaixo já Tá não Já é Fura mais Pode furar a vontade Pegou o queijo e furar O ovinho tá abrindo Ai, dá pra ver o olho dele Oh, é o bico Não, Lolo Deixa ele abrir sozinho, gatinho Não, já não Ih, você assustou ele, ó Não assustei não Ele tá doente, gente Ele tá branco Ele vai abrir de novo Deixa no chão ele abrindo, amor Tá dormindo Ele tá dormindo Ele tá dormindo Pra ele ficar acordado Coloca ele pra baixo E tirar as mãos Tira as suas mãos Tira as suas mãos Não, você coloca ele pra baixo Tira essa mão Depois pra ele ir de novo Tá, ele já ficou Já morou Não tem pernas De dormir E ele tá azul agora O que que vai acontecer? Ele vai brincar de novo? Ah, Lolo, deixa o negocinho abrir sozinho, amor Ó, você vai catar depois no tapete Ele não vai abrir isso tudo sozinho Vai, amor Ele vai abrir sozinho Ele é uma criança inteligente Dá uma bicada mais forte É Dá uma bicada forte Será que ele vai acordar te chamando de mamãe? Não Não Lolo, você vai catar isso tudo do tapete? Não Dormiu De novo